Opa! Opa! Sign the consent? Yeah! You're telling her all the time, don't stop praying, don't stop praying! I'm filming it! I'll get it off. I'll take it off. This is a mess. That's so cute. Check this out. Let me know where my clothes are. I don't know where my clothes are. I feel like they're cool. Look at this. It's a dress before they wear it. The thing looks like it's good. É, a partida boa é uma boa vantagem. Tem uma traje de... Vai ter uma vantagem antes? É bem, então, porque não, já tá mesmo com a line. Só no grão. Ah, vai lá. Vai lá, vai lá. Tô comendo a pedra. Caldo, não dá? Caldo. 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 Tinha que ter dado, senhor. Saindo, tá? Vocês tiraram de lá de praxe. Valeu? Porque tudo. Tem que ter limpo dela aí embaixo lá. Mas filma daí de baixo. Vai, vai, vai. Vai. Vai no fundo, não vai parar, valeu? Valeu. Preparado? Preparado. Preparado? Preparado. Vai correr? Ó, um, dois, três, já. Corre, corre, corre. Vai, vai. Vai, vai. Ae. Corre pela metade só. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Ela parou, mal. Ela parou a metade. Ela parou a metade. Uma vez por aqui. Não vou parar. Não vou parar. Ela parou. Vou correr tudo. Correu até a metade.